Eu acho que o governo não vira, então os cabelos que não tem nada deles. Não estou nada, não estou com nada. E agora eles começaram a perseguir possíveis pessoas que podem dar muita atenção. Eu nem sei sobreviver. Começaram a perseguir. Pede eles, não vai ter pessoas só comigo, porque eu nem posso comentar. E por enquanto eu não entendo a guerra, não. Com esse cidadão, esse vice-secretário aí, porque eu sou bobo, eu estou longe de babai. Eu só não tenho uma hora, eu só não vou dar uma hora, eu não sou bom não. Vem de terra da cidade, mata o que eu tô lá, o que eu tô lá, o que eu tô lá. E uma coisa só funciona se pagar. Uma adotou a alçadeira, outra adotou a patroa, outra adotou a com a mecânica, e foi e foi adotando. Então se pagou, recebe a relevo. E de meio de semana a magistrada, de meio de semana dá para o particular. Então não sabe, ninguém é bobo não. Então quer perseguir, persegue eu. Porque eu não vou lá até lá, pedir a uma aventura. Uma pena com o pessoal que é amigo meu, que às vezes trabalha na aventura, são concursados, outros não, realizados também. Então eu penso que os meninos também. Então se essa é a população do pessoal do ouvir, fala que eu vou passar também a tomar a população. Porque se tá no menino, me desarrota, eu não vou alcançar. Eu não lembrei de mim ainda não. Eu só estudei. Três anos só estudando. Agora não há negócio, agora que eu vou dar de brigar, mas você é. Ficar brincando na hora errada, não resolve não. Eu também tenho maior respeito. E pra ele, senhor prefeito, eu não aposto. Eu sou a opinião política, eu tenho o meu candidato, a presença bem definida. Mas respeito o seu mandato. Então pensa que a população que tá achando que estão podendo, eles acham que não tem forte o barco deles, enfiado lá, mas você engana, você encontrou a polícia. Eles acham que não tem forte, caminhão deles, porque tem terra nos outros, eles acham que vão ter uns 15 de munho. Eles acham que eu não sei. O que ficou uma peça que tem aparecida, tem parente empregado na empresa, e que dá pra fazer uma forma de 20 caminhão, só de peça. Aí a empresa também vem nas ruas do Guernilha. Então vai pra tomar uma banda. Eu peço o Guernilha, que é o pessoal dele, eu vou me aceitar, eu vou passar pelo Guernilha. E esse preparo, o Guernilha encaixa com a vinha, que é o Guernilha tem não. O Guernilha tem gosta da vinha, que é o Guernilha tem não. Muito obrigado. Parabéns, vereadores, vereadoras, presidente, nosso presidente, o senhor, nosso amigo, o partido, o pré-candidato, o professor, o professor, presidente, parabéns a todos os vereadores, que aprovamos os projetos, que é participado no ciclo. A palavra é do Plínio, que a democracia só existe quando é respeitado de direitos republicanos. Algum departamento da professora mesmo, que são tendenciosos. Eu, como líder do governo, confesso que um caminhão de terra não vai, eu tenho que me humilhar com as pessoas. que é a coisa mais ridícula do mundo, uma cidade de pessoas assalariadas para baixo, pessoas assalariadas para cima, não precisavam pedir terra, comprar. Mas aqui em Goiânil, há uns funcionários, há motoristas, sim, de caminhões, operadores de parmecânico, que vendem. A gente espera a terra não vai, mas aí você vê o caminhão da prefeitura entregando terra, sim, e construções particulares. Então, isso é isso. Aquilo que é errado, a gente não tem que esconder. O povo, o vereador tem que passar para o prefeito dessa situação. Independente de se ele dá oposição ou situação, aquilo que o município tem, que é público, tem que ser oferecido às pessoas. Agora, algumas pessoas, por exemplo, louvaram a Sandrinha, que trabalha na Secretaria de Saúde, que eu acredito que nem um velhador de oposição ou situação, tem algo a reclamar, que ela se negou. Agora, tem outras pessoas, ou outras pessoas em específico, que o caminhão sempre não pode dar, mas ele vai dar entrega, porque é candidato também. Eu não vou aqui... Não, mas a Secretaria de Saúde está em prova de campanha dos candidatos. Não tem mais, não. Os candidatos têm mais. Mas pela vez para cá, eles vão trabalhar no início, em tal vez. Mas a marca exclusivamente vai servir o professor da Rosa e o mais cidadão. Você está o nome. E vai cidadão. Seguiu dois, três ali. A marca está por virar na casa deles, que é mais bonito. Então, pode dar isso. Então, eu gostaria de parabenizar a você, que agradecer em nome do prefeito, por isso que o Goineira não é incluído, principalmente com relação à imprensa daqui, à venda da área, para adquirir o ônibus e construir esse coletivo. A senhora do Goineira, a senhora do Goineira, a senhora do Goineira. Oi, doutor. Eu queria que mostrar o buraco, os palácios, e o... a senhora do meu... Não sei o que está falando, né? O que está fazendo a gente? Então, eu tinha que jogar no pé, e o meu... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só que o governo vai regarder do�ado. Cada denunciaável é... Qual a palavra vai anunciar? É um fenómeno... E cara desse mod Esperando vai falar... Vai e vai associar. É um respeito, não é. É um respeito. Dependendo do Senado pode... Uma palavra é anunciar. Nó . com o primeiro presidente, 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 com o primeiro presidente de todos. Eu quero dizer que nessa administração existe só duas pessoas que são parabenizadas no mundo, pela atenção, pelo respeito não só para mim, mas para a população. Primeira Sandrinho, uma menina que não tem feito excepção de ninguém. Nunca fez excepção de ninguém, ela luta pela saúde do Enrique, como ela está estudando pela sua própria casa. Na verdade, ela está aqui. Quero agradecer que o direito tem sido um cara que não tem perseguição, nem maldade, nem nada. A pessoa ou não tem. O Raio do Rio também tem que demonstrar também que ser uma boa pessoa em privilégio, um dia desse que se desvia com o amigo, companheiro, então quero que parabenizar também, Anandino. E que a prefeitura, isso aí, vai ter que cruzar a prefeitura, é para fazer o que é a população. A população. Não diante cruzar a prefeitura, é para perseguir o meio, o poder, se é que são clientes. Não quero parabenizar as três pessoas, gostaria que a gente está assinada com as três pessoas. Nada mais a ver em causa da prefeitura, é para observar a decisão.